Alô DJ, toca aí, toca esse som no paredão, a galera tá querendo ouvir Alô DJ, pode tocar, faz o paredão estremecer, bota essa novinha pra dançar Quando ela chega com seu jeito fascinante, no meio Salve, salve rapaziada, todo mundo é nóis, tamo junto pra ele, SP3Z, eita, moleque Chama aqui é nóis, rapaziada, aí o vergonha é louco Vamo que vamo, né moleque Passa todo o dedo na câmera Blues e ação, eu te daria o coração Aqui canta, menina, cê tá doido, rapaziada Moleque canta demais, é isso aí rapaziada, vamo que vamo, mais um dia pra nós, graças a Deus E vamo que vamo, moleque, que Deus, os caras nos acompanha aí, que Deus nos proteja por mais um dia Por mais um vídeo, né cachorro Rodovia Anhanguera, sentido São Paulo Nós tá como, daquele jeitão, maluco Concentração monstra, nunca herdou, né cachorro Deixa eu ver que horas que é Seis e meia Caminhão dando a seta aqui, né rapaziada, vamo esperar Cabaço do caramba, fio Ô, o cara dá certo, fio, a gente deixa A gente deixa ele, ele ir, ele fica moscando Ah, rapaziada Aí quando os motoqueiros não deixam, daí os motoqueiros quer fergar O outro motoqueiro ali deixou E eu também deixei, o cara não entrou, moleque É isso aí rapaziada, o corredor é monstro Concentração monstra Concentração vé de guerra Anhanguera aqui, todo dia tem esse trânsito aqui nesse corredor, louco Cê é louco Louco, cê é louco, louco É rapaziada Então tamo aí, né, pra mais um dia, vamo trabalhar hoje Vamo lá pra levar o Vodina E acompanha nós aí E vamo que voa Eu fiz os vídeos do Bahia desse jeito, mulher Os videozinhos aí, básico Sem falar aí, nada com nada Ah, que sonho Moleque, ó cachorro Sem falar nada com nada, rapaziada Mas aí pra mostrar pra vocês, é a nossa rotina do dia a dia, cachorro É o carro da autoescola, moleque Então rapaziada, vamo que vamo, bagulho é louco Concentração monstra Sempre buzinar, louco, porque É bom Porque é bom Porque os caras te ouvem, rapaziada Não dava buzinada Se o cara não quer andar, deixa eu passar Não dava buzinada E aí, cê bezzona? Vamos que voa, moleque! Passar de fé do SBT agora, cachorro. Pedir um realzinho pro Silvio Santo. E aí, Fabiano? Pedir dinheiro pro Silvio Santo, cachorro. E aí, caminhão, cabrum. Vai pra lá, cabrum. Ah, o solzinho agora já bateu na nossa cara. Chora, chora pedindo perdão. Me filma perto, me filma, põe na televisão. Chora, maca, suco, bagulho. Bagulho, processer, le. Tô, baya, chego, sai da minha frente. Eu procuro aí, rapaziada. Sempre tá ligando a setinha. Sempre a setinha. Ligando a setinha. Mudança de faixa, né, cachorro? Mudança de faixa, né, cachorro? Todo dia, aqui, agora tem esse trânsito também. né cozinhando é louco a vida os caras ligando certinho a metadeira na cozinha o escapamento original é embaçado não tem barulho esse pedacinho aqui é osso então isso aí rapaziada concentração monstro louco concentração maroto na hora que eu tava vindo tinha uma lá em cajamar tinha um uma veiatura e com uma moto toda arregaçada à frente daí eu não sei se bateu na veiatura ou sei lá sei lá o que que aconteceu isso foi feio rapaziada o sol o sol tá atrapalhando aqui o cara o cara o cara deve ter batido na veiatura da polícia da guarda civil municipal então rapaziada então rapaziada chama que é nóis mulher vamos sair daqui da marginal a hãnguera da rodovia da rodovia da hãnguera vamos entrar aqui na nessa ruazinha aqui senão ele vai pegar um que foi essa marina da tietê ali essa rodovia aqui é ruim é cachorro você é louco olha o buraco buraco do cabrumpo mesmo cobrar a pedagem a gente cobra cobrar a pedagem é bonitinho pra cobrar cachorro mas pra fazer os bagulho pra gente ninguém faz vamos ver se dá pra mais passar aqui joga pra cá caminhão caminhão dá pra ir só pro caminhão aqui imagina o louco dá aquele encheio cachorro pra ir lá pra imaginar o imaginar o pinheiro rapaziada como que tá você é louco você é louco moleque quer conquitar o bagulho tá feio pra lá rapaziada imaginar o pinheiro ali a minha direita então é isso aí rapaziada vou finalizar o vídeo por aqui tô chegando no meu destino já beleza então falou pra todo mundo aí brigadão todo mundo brigadão mesmo rapaziada e tamo junto moleque tamo junto monstro falou pra todo mundo bom dia bom dia boa tarde boa noite boa noite bom dia bom dia de novo então chama moleque pra ver quando ela dança agita a multidão alô DJ toca aí toca aí toca esse som no paredão a galera tá querendo ouvir alô DJ pode tocar faz o paredão estremecer bota sua menina pra dançar